Tô com um bolso cheio de peixe, eu sou da família louco crazy Acelera a roneteira verde pra gente acelerar E assim que começa esse funk, deixa eu resumir esse bang Não há picadilha, nem morte de licença, os loucos delirar E quando o DJ soltar o tamborzão, o dia de rádio desce até o chão Uma loucura mais que tentação, volta do ritmo da tentação E desfilar na praia do Leibão Ela cai pra night com naipe de modelo Muito extrovertida da vida, vive forgada gastando dinheiro Mas quando o bonde passa, ela se hipnotiza Umas fala que é verdade, as outras fala que é indir Então vem que tem, meu bem, vem com a menina linda Então vem que tem neném, vem com a menina linda Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Na antiga nós andava a pé e agora de BMW Se joga, se joga, se joga do meu lado Investimento foda, um grande talento raro Tô com um bolso cheio de peixe Eu sou da família louco crazy Acelerando minha roneteira verde Pra gente atelerar E assim só começa esse funk Deixa eu resumir esse bang Na picadilha nenhuma disciplina Pros louco delirar E quando não solta a visão De Edgard desce até o chão Uma loucura, mas que tentação Volta do ritmo da ostentação De desfilar na praia do Leibão Ela cai pra night com naipe de modelo Muito extrovertida da vida, vive forgada gastando dinheiro Mas quando o bode passa, ela se pinotiza Uma fala que não aguenta e a outra se adeira Então vem que tem, meu bem Vem cá menina linda Então vem que tem neném Vem cá menina linda Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Na antiga nós andava a pé E agora de BMW Se joga, se joga, se joga no meu lado O investimento foga um grande talento raro Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, 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 oh